Entra na mente, tenta pra gente Dando ideia que hoje tá carente Eu já nego qualquer sentimento серado no pente Então fica cacewi da Pintura Tô vendo que tá uma loucura Tô tentando pra mim Então fica cacewi da Pintura Tô tentando pra mim Tô tentando pra mim Tô vendo que tá uma loucura Tô tentando pra indecisir Toda a minha vida é possível E meu amor, tudo tá vendo a banda dela Eu era o mais apaixonado da primeira Mas só que nós é bandidão e não souber Hoje em dia não se apega Visualiza, vai A Máximo Eu já nego qualquer sentimento e tá rato no pente Tô vendo que tá uma loucura Tô tentando pra indecisir E meu amor quando tá nois na borda dela Eu era o mais apaixonado da primeira Mas só que nois é bandidão e nois é o que é a primeira Essa é a seleção do Espa-Japa!